O RACE Porque algumas das skills desses personagens são trocadas, tá? Os Awakenings são diferentes, os Tripods são diferentes, né? Os talentos que vocês colocam em cada habilidade são diferentes. Geralmente as runas, os engravings que vocês vão usar. Então hoje eu vou focar nas diferenças entre os dois personagens. E se você gosta de Derai ou Gunslinger, você vai poder escolher com mais tranquilidade. Pra começar, a maioria das habilidades entre os dois personagens são as mesmas, tá? O que muda são três habilidades de pistola, duas habilidades de escopeta e duas habilidades de sniper. E são basicamente somente as animações, tá? O efeito das habilidades é bem parecido. Vou dar um exemplo. O Derai tem uma habilidade de pistola chamada Enforce Execution. Que é um dash de cinco metros pra frente. Que causa dano, é um ataque na cabeça e causa counter. A Gunslinger também tem essa habilidade de pistola. É um... chama Quick Step. É um slide seis metros pra frente que causa mais dano, porém não causa dano na cabeça. Ela é um tipo de ataque back-ataque. E não causa counter, porém mais dano. Então assim, são habilidades que tem o mesmo cerne. Movimentação e dano. Claro que um detalhezinho aqui e ali. A Gunslinger pune com ataques pelas costas. E o glorioso Derai pune com ataques pela frente. Outro exemplo. O Dual Buckshot da Gunslinger. São dois tiros no level 1 de 281, por exemplo. E depois o personagem se vira e inflige mais 561 de dano com a escopeta. Já o Derai tem o Sign of Apocalypse. Que acerta dois tiros de escopeta na frente dele. Com dano maior e que acerta em área. Acerta o inimigo e os dois adversários mais próximos. Então é isso. São skills parecidas com efeitos ligeiramente diferentes. E o principal que eu estava observando é se uma classe ou outra tinha alguma vantagem de debufar um boss, um inimigo, mais stun. Mais habilidades que causam derrubadas em oponentes para serem utilizadas no PVP. E não. Essas habilidades que são diferentes, elas são diferentes mais na animação e na execução delas do que propriamente no efeito. Então são basicamente habilidades de dano. Elas causam dano. Então você não precisa preocupar com, por exemplo, ah, o Gunslinger consegue buffar a party de um jeito que o Derai não consegue. São duas habilidades muito focadas em dano. São duas habilidades de DPS. Bom, dá pra gente continuar falando então das diferenças das classes pontuando o seguinte. O status de specialty, que é um status muito relevante para as duas classes, elas têm as características invertidas do Derai para a Gunslinger. O que significa que o Derai, ele recebe um aumento linear de dano para a shotgun, para a sua escopeta. Enquanto no sniper ele recebe uma redução de defesa do adversário. E do outro lado, a Gunslinger é o oposto. O aumento linear de dano vai para a sniper e a redução de defesa do alvo vai para a shotgun. Fazendo com que, respectivamente, o Derai seja mais poderoso com a shotgun e a Gunslinger seja mais poderosa com a sniper. Além disso, eu vou mostrar depois que o Derai tem um engraving que aumenta muito a chance crítica dele. E como a arma que dá mais dano é a shotgun, porém, em troca você tem esse risco de lutar mais próximo do boss, o Derai tenta dar mais dano, gritando forte, utilizando a sua arma de curta distância. Vale lembrar que é um tipo de jogo mais arriscado que o jogo da Gunslinger, porque as duas classes têm as menores defesas e contribuição de vitalidade dos itens do jogo, junto com os magos, junto com a característica dos magos. Então, são classes bem squishy, são classes bem frágeis. Então, para você realmente lutar de perto com o boss, você vai ter que ser bastante atento nos seus dashs, nas suas skills de mobilidade. Você vai ter que ser atento às mecânicas do chefe para você não ser esmagado. Para sacramentar, então, as diferenças entre as duas classes, nós temos os engravings, né? Ou seja, uma vez que você atinge o level 50, você vai começar a se preocupar com especialidades, talentos, passivos, que você adiciona no seu personagem, justamente para ter aquele gostinho a mais e para construir o seu personagem do jeito que você quer. O melhor engraving para o DERAI é justamente o Enhanced Weapon, que ao trocar distância, ao trocar de arma, você ganha uma taxa de crítico bônus por 9 segundos. O que significa que essa taxa bônus vai estar ligada o tempo inteiro, porque de 9 em 9 segundos é fácil de você trocar de arma, tá? No último nível, isso dá 30% a mais de crítico, facilitando ainda mais os big numbers quando você usa shotgun. O outro engraving dele é meio deixado de lado, que é um engraving que loca completamente, né? Que bloqueia completamente a shotgun e também o rifle de sniper e faz o DERAI jogar só com pistolas, tá? É o engraving de pistoleiro. O que definitivamente não é interessante. Você joga grande parte do potencial da classe fora, apesar do engraving de pistoleiro ter sido bufado no passado. Ele aumenta o dano de todas as skills de handgun, o stagger em 40%, o dano das awakenings, né? O dano das skills vai para 60% aumentado e mesmo assim não vale a pena. Então provavelmente você que está interessado no DERAI, você vai jogar com o engraving de Enhanced Weapon. Você vai colocar ali 75% dos seus pontos, né? Dos seus atributos em Specialization ou Specialty e você vai colocar o restante em crítico para ter ali mais uns 15%. Além desses 30% adicionais que você recebe do engraving, você vai começar a critar aí praticamente metade dos seus tiros. Já a Gunslinger tem duas opções que são bem interessantes. A primeira é o Peacemaker, que faz com que a Gunslinger em cada uma das armas e cada uma das instâncias que ela assume tenha um buff diferente. Nas pistolas, ela tem Attack Speed de até 16%. São 25% a mais de taxa crítica quando você está com a Shotgun e também 10% de dano total a mais com o Rifle de Sniper, além de um adicional de 30% quando o alvo entra na faixa de menos da metade da vida. 50% ou menos de HP, você recebe esse buff de 30% de bônus por 9 segundos quando você está em forma na instância de Rifle. O outro engraving é o Time to Hunt, que bloqueia completamente a sua Shotgun. Então você não tem mais escopeta e você recebe o mesmo bônus de taxa crítica do DERAI praticamente. 5% a mais, né? A taxa crítica vai para 35% para as skills de pistola e para as skills de Rifle. O que é ok, você perde parte do seu kit, mas é um kit que você já não usa tanto, né? Que é o kit de Shotgun. A Gunslinger vai focar mais nas pistolas para debuff, mobilidade e também no Rifle de Sniper. Ao contrário do que acontece com o Gunslinger, que tem a sua Shotgun bloqueada, né? Sua Shotgun e o Rifle bloqueado e fica apenas com a sua instância de pistoleiro quando ele usa o engraving dele. Então as duas opções são viáveis, tanto o de Peacemaker quanto o Time to Hunt para a Gunslinger e aí você escolhe o seu estilo de jogo. Se você quer jogar mais a curta distância, com bastante mobilidade, tendo uma taxa de crítico alta e outra, né? As duas classes, elas colocam debuffs no boss e são debuffs de crítico também, que fazem a parte inteira critar. Então praticamente o tempo inteiro você vai estar causando críticos com as duas classes, tá? Quando bem buildadas, inclusive, a Gunslinger é uma das classes do jogo que mais causa dano dentre todas. Isso falando de uma build perfeita, tá? Em ordem são a Sorceress, o Berserker e o Gunslinger. Tô falando pra fazer o perfeito do perfeito. Você tem que gastar milhares de gold no jogo, é dificílimo de alcançar, mas se por acaso você alcançar, vai ser uma coisa bem absurda. Pro engraving de Peacekeeper, você vai colocar 75% dos seus status em crítico, 25% em Swiftness, pra que você tenha aí os melhores resultados em termos de dano. Já com o engraving de Time to Hunt, você vai colocar cerca de 40% em Specialty e o restante em Swiftness, pra que você tenha os melhores resultados em termos de dano. Espero que tenha oferecido boas opções de jogo para os jogadores. Tanto você que gosta de um estilo mais agressivo, a curta distância, com bastante mobilidade, quanto você que gosta de jogar de longe, como se fosse um mago, você agora pode escolher bem melhor entre o Gunslinger e o Rerai, que são classes poderosíssimas dentro do jogo, inclusive pra PVP também, que eu não citei muito, mas são classes em termos de mobilidade e em termos de opções, né? Só por você ter todas essas skills, essas instâncias e a troca delas, você praticamente sempre vai ter skills fora de cooldown pra utilizar. Tem muitas opções de derrubadas, atordoamento à distância, enfim, são classes excelentes pra jogar, principalmente se você tiver um tanque, um suporte, né? Fazendo a linha de frente pra você. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro, conteúdo exclusivo no TikTok, acesse lá, arroba, jogue como ogro, um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho